Coloque seu Buda, o clima tá tenso Mandaram avisar que vão torrar o centro Já diz o ditado apressado, come cru Aqui não é GTA, é pior, é Grajaú Sem Petigree, bem louco Machado de Xangô fazer honrar teu choro Juzy na mão, soldado do morro Sem alma, sem perdão, sem jão, sem ababoro Cidade podre, solidão é um veneno Umbral que é mais Xandom, heróis, crack no centro Da tribo da folha, favela desenvolvendo No jutsu secreto, Naruto é só um desenho Os cara que cola pra ver se catamina Com as mina que cola e atrapalha ativista Mudar o mundo do sofá da sala Postar no Insta e se a maconha for da boa Que se foda a ideologia Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu Shiva, Ganesh, Zepp, Linda e Equilibrium Ao trabalhador que corre atrás do pão É humilhação demais que não cabe nesse refrão Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu Shiva, Ganesh, Zepp, Linda e Equilibrium Ao trabalhador que corre atrás do pão É humilhação demais que não cabe nesse refrão E se não resistir E se desocupar Entregar tudo pra ele então O que será? E se não resistir E se desocupar Entregar tudo pra ele então O que será? Sonho em corrosão Migalhação Com uma cimbala perdida O corpo caiu no chão Num trago pra morte Cirrose de depressão Se o pensamento nasce livre aqui Ele não é não Sem culpa católica Sem energia eólica A morte rasga o véu É o féu Vem na retórica Depressão é a peste Entre os meus Plano perfeito Pra vender mais carros teus A beleza de um povo Favela não sucumbi Meu lado africar A flora me redimir O anjo do mal Alicia o meninim E toda noite Alguém morre Pretor pobre por aqui Ninjitsu Oxalá, capoeira, jiu-jitsu Shiva, Ganesh, Zepp, Linda e Equilibrium Ao trabalhador que corre atrás do pão É humilhação demais que não cabe nesse refrão Ninjitsu Oxalá, capoeira, jiu-jitsu Shiva, Ganesh, Zepp, Linda e Equilibrium Ao trabalhador que corre atrás do pão É humilhação demais que não cabe nesse refrão E se não resistir Ele desocupou Entrega tudo pra ele então O que será? E se não resistir Ele desocupou Entrega tudo pra ele então O que será? Ele desocupou O que será? Ele desocupou Legenda por Sônia Ruberti